Estamos de volta. O apoio da Prefeitura de Januária, por meio da Secretaria de Cultura, acontece neste sábado o projeto comemorativo dos 50 anos do Hip Hop. O organizador Marcílio faz o convite. Salve, salve, família! Marcílio, aqui para convidar vocês na comemoração 50 anos do Hip Hop no Brasil. Convidados especiais aqui, mais do que nunca, mais do que ninguém. DJ MK, Edwin Cris, MC Cout, e Cego de Tudo Vê, morou?